Bom dia, hoje estou fazendo um vídeo aqui de adubação de milho aqui. Tanto esse milhozinho aqui para fazer pastagem aqui. E o milho está fraco aí. Esse milho não é milho transgênico, ele é desse milho comum mesmo. Filho do, tirado do transgênico, mas não tem o mesmo desenvolvimento do transgênico não. Aí eu vou mostrar aqui como é que eu faço aqui para adubá-lo aqui. Fiquei aqui com o cabo da enxada aqui, furei. De um lado, do outro lado, aí bota adubo aqui e bota adubo aqui. Esse milho aqui vai pegar dos dois lados aqui. Eu trabalho com adubo aterrado, porque ele em cima da terra, vou botar aqui um pouco. Em cima da terra aqui ele só vai passar nitrogênio enquanto estiver molhando. Os nutrientes dele só vai, a planta só vai estar pegando enquanto estiver molhando. Depois que eu desligar o bico, aí ele vai ficar seco assim em cima da terra. E ele aterrado não, aterrado é quando eu coloco ele que eu aterro. Enquanto a terra estiver molhada, a planta está pegando o nutriente. Aí eu chego aqui, coloco. Já acabei, demora um pouco. Mas é assim mesmo. Aí aterro. O adubo que eu estou usando é o granulado. É o 20, 10, 20. Aí eu posso... Se eu quiser que esse milho saia mais rápido, eu posso a cada um quilo de 20, 10, 20 eu botar 300 gramas de ureia. Aí eu vou ter mais nitrogênio. Mas aqui esse milho é para pastagem. Aqui eu tenho bastante milho já pronto para os animais comerem. E tem outro já chegando. Aí eu não tenho muito essas pressas para que ele chegue rápido não. Aí eu faço adubação só com o granulado mesmo. E o granulado ele é melhor. Ele passa mais tempo na terra. O nitrogênio, o ureia, ele não está perto. Perde o efeito. Pois é. Desse jeito aqui. Coloquei lá. Aterrei. Pronto, está feito o sistema. Aí daqui a uns 30 dias eu vou fazer outro videozinho para mostrar aqui. O desenvolvimento aqui do milho aqui. Para ver como ele ficou só o filé. E aqui eu estou trabalhando com esse adubo granulado, nitrogênio, fósforo, potássio. Ele está em uma alimentação boa. E se eu estivesse usando só ureia, eu estava dando nitrogênio. Isso vai dar crescimento, mas eu ia gastar mais do que mesmo usando esse adubo aqui. Porque o ureia, ele ligeiramente dá o efeito dele. A planta cresce ligeiramente, mas também ligeira ele. Acabou o efeito. E esse daqui não. Esse daqui como ele é granulado, ele vai passar bastante tempo na terra. Pois é pessoal. O videozinho foi esse. Espero que tenham gostado aí da dica aí. Muito importante aí. Espaçamento do milho. Uns 30 centímetros de um pé para o outro. E aí é o tempo que você botar o adubo e ele não se botar muito próximo aqui. Ele vai prejudicar a planta. Ele vai queimar o modo nitrogênio. Aí ele nesse dispaçamento aqui que você bota aqui no meio e pronto. Você botou. Cobriu. Ele vai dar aquela manchinha de sal que acaba vendo aqui no arredor. Mas não vai prejudicar a planta não. Pelo contrário. Ele vai... Vai ser uma alimentação perfeita para o pé de planta. E esse tipo de adubação assim o cara pode usar em vários tipos de planta assim. Eu uso ela no feijão de corda também. Mas aqui é mais no milho mesmo. O vídeo é... É falando sobre milho. E eu estou com... Um bocado de milho aí. Olha aí. Não vou até lá não. Estou com... Bastante milho aí. Bom para o gato. O gado não. Para as cabras comer. Cabra, gato. Para o cara que quiser... Plantar o sistema é esse. É plantando... Aqui a cada 15 dias. Eu planto bastante. Planto meio quilo de milho mais ou menos. E aí eu já estou produzindo... Mais alimentação do que mesmo os bichos que tem aqui. Então... É... Consegue comer né. É mais alimento. Está sobrando alimento. Tem milho que está secando já na roça. Aí eu estou pensando já de diminuir um pouco... O sistema de planta aí por enquanto. E estou com as cabras ali tão amojadas também. Quando elas parirem. Aí é que eu vou começar a aumentar de novo. Pois é pessoal. Até a próxima se Deus quiser.